Eita, um buraco grande, eu não vou me arriscar, eu não vou cair nessa, uma caixa, deixa eu abrir Que lugar é esse? Caraca, é basicamente um reino Opa, caiu um bilhete, deixa eu ver Olá querido, ou melhor, querida criação Nós basicamente criamos todos vocês, monstros, nossos nomes são titânicos Ai, só deixa eu te falar um negócio, aqui você não é bem-vindo, então saia daí e te atamei Ok gente, me digam porque vocês deixaram esse carro de vadia aqui Ah, foi mal, é que eu tô comendo meu cachorro quente congelado Continua sendo gostoso Isso, é só, vou coletar no pedras O chão estava dando energia para as pessoas que estão sem internet Então é o seguinte garoto, ou quer dizer criação, você vai ter que voltar lá em cima Que não é possível, não é possível porque você invadiu aqui, você não é bem-vindo aqui Mas eu tô preso aqui, como é que eu vou subir? Ah, é verdade, você vai ficar aqui preso pra sempre Tchau, tchau